Música Oi Marrom, tudo bem? Que música que você gostaria de ter gravado? Olha aí, qual música que você gostaria de ter gravado? É Pergunta a Deise Realmente eu gostaria muito de ter gravado uma música que Bethânia gravou De Gonzaguinha, que é Explode Coração Olha aí Vamos achar daquela música que a minha amiga gravou Chega de tentar dissimular, de disfarçar E esconder o que não dá mais Pra ocultar E eu não posso mais calar Só que o brilho desse olhar foi traidor Entregou O que você tentou conter E o que você não quis desabafar E me cortou Chega de tentar chorar, sofrer, sorrir, citar E se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais a minha briga Que essa vida entre assim Como se fosse o sol desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo Rasgando, tomando meu corpo e então eu Chorando, sofrendo, gostando, gritando, adorando Feito louca, alucinada e criança Sentindo meu amor se derramando Mas pra segurar Explode coração Super Alcione aqui no Domingão E a comadre aqui é coelho de louco Alcione, o que você faz pra ficar com uma voz assim? É não responder pergunta idiota como essa, não? Não tem algum segredo? Ó, você estava respondendo a minha pergunta Eu trouxe um presente do Maranhão pra você Opa, brincadeira É do artesanato lá de Barreirinhas Os artesãos da minha terra mandaram uma rede pra você Essa divulga o Maranhão mesmo E ela prometeu que você viu a peixada do Germano aqui Faz 15 anos também, viu? E é fácil trazer A sacanagem dela pra não fazer isso também O povo vai começar a me cobrar isso Na verdade, aquela peixada você ficou de trazer Aqui a galera tá esperando Desde a novela Selva de Pedra Olha, eu trouxe uma rede pra você Pra você tentar e ficar pensando no programa Ela fez de sacanagem a rede Ela trouxe pra fazer teste Se aguentar a rede eles vão vender mais pro Nordeste Atenção agora, tem mais um fã aí, Alcione Bom, o que eu faço pra vender essa voz? Eu digo depois Vai falar depois, primeiro solta esse homem Qual a música que você mais vendeu nesses anos todos? Olha, a música que mais vendeu A música que mais vendeu Acho que foi Nem Morta, se eu não me engano Nem Morta Olha aí Nem Morta Nem Morta Nem Morta Eu só fico em teus braços Porque eu não tenho forças Eu faço um show só com a música inédita Porque o povo gosta de ouvir os sucessos, né? Então a gente tem que fazer Esse é um dos segredos teus Porque tem cara que só quer fazer com inédita só, né? Não, não posso Fica muito chato O show fica chato com a música inédita, né? Maravilha E pra voz? Qual é o segredo que a pessoa quer saber? Pra voz é o seguinte Eu não posso tomar gelado Não é bom sacrificar a garganta com gelo E depois eu faço gargarejo com soro fisiológico E durmo, tenho que dormir Quando posso, de sete a oito horas, né? O sono é imprescindível pra voz ficar legal E soro fisiológico à noite fazendo gargarejo E também quando levanta Durante o dia, hora que pode fazer um gargarejo Dizendo soro fisiológico A voz fica? No talo, quer dizer, fica uma juriti Agora, pra desentupir o nariz, por exemplo, assim Já é outra coisa Por causa do caçulinha não tem soro que alguém tem Aí tem que chamar o... Aquele da como é, cupim Aquele da guarda do pobre do caçulinha É verdade O ladrão de oxigênio com aquele nariz dele É brincadeira A criança perto dele morre Atenção porque não respira E agora tem mais uma fera aí na... Os pedidos pro senhor O que que tem? Solta aí Alcione, você toca pistão muito bem Taca um pouquinho pra gente ouvir Olha aí Já cantou internacional Aqui, ó Que isso, olha aí Alcione vai... Vai roubar o pistão da fera aí E vai dar uma arrepiada pra galera Olha, ó É uma das mais versáteis cantoras brasileiras Vou fazer um pedacinho de um tema de músico cubano Paquito de Rivera Vou contar mais três Um, dois Vamos lá, ó Vamos lá, ó Música Uma das mais versáteis e extraordinárias cantoras desse país. Alcione, olha aqui, com esse novo disco de 94, estreando agora dia 2 de setembro com a direção do Walter Nasceno Imperator. E mostrando agora o sucesso que em 93 fez a galera delirar. Só se for agora. Música Jura que o pai me leva em cada bandazinha, cada madrugada. Fala pra mim os teus delírios de amor. Contigo eu faço o que for. Adoro essa loucura que você emitiu. Quem sabe faz ao vivo. Música Uma das maiores cantoras desse país. Com essa super banda pra você curtir o Imperator. A nossa querida Alcione. E eu esqueci de falar de um negócio importante. É o caráter da Alcione. Não bastasse a competência profissional. Poucas são as cantoras que se preocupam em lançar novos compositores. Descobrir gente nova. E principalmente com o menor carente desse país. Como é o caso da Alcione. Por isso ela cumpre o dever dela como cidadã. Tenho a maior admiração, o maior carinho. Também pela figura humana da Alcione. Não bastasse essa estupenda cantora. Aqui no Domingão. A super Alcione. Obrigado. Vem da senhora. Música